Comitiva conduzida pelos senhores presidentes de câmaras municipais de Campos Salles, Ararife, também do Salitre e municípios da região, além de outras autoridades estaduais e federais. Senhoras e senhores, neste momento passaremos a palavra ao excelentíssimo senhor João Luiz Lima Santos, prefeito municipal de Campos Salles, anfitrião do município, para realizar a abertura do primeiro fórum sobre segurança pública da região do Cariri Oeste. Eu acho que juntos somos mais fortes, eu achei super importância realmente essa articulação e essas mobilizações que vocês fizeram. Parabéns mais uma vez e gostaria daqui realmente que saísse daqui hoje soluções sólidas, concretas, para que realmente a população da região pudesse se sentir mais confortável. Todos esses nossos pedidos, ele irá com certeza absorver e irá realmente fazer o que for possível para que isso seja atendido. Mais uma vez, muito obrigado a todos e bom dia. Senhoras e senhores, passaremos agora a palavra aos realizadores e idealizadores do evento de momento. Desta feita, com a palavra, o excelentíssimo senhor José Genilton Aquino Costa, presidente da Câmara Municipal de Campos Salles, para seu pronunciamento inicial. Hoje, acredito eu, está acontecendo em nossa cidade o maior evento sobre segurança pública já acontecido em toda a região do Cariri. Todos são sabedores que a criminalidade em nossa região aumentou consideravelmente, principalmente no município de Campos Salles, que, além de ter crescido furtos em residências, comércios, tráfico de drogas e possivelmente de armas, ocorreram também, na calada da noite, um arrombamento na Caixa Econômica Federal realizado por bandidos fortemente armados, assim como um incêndio em um prédio comercial em pleno centro da cidade, sendo mesmo destruído completamente. Acrescido a tudo isso, no ano passado, ocorreram mais de 20 homicídios, sem considerar os ocorridos nos anos anteriores e neste ano. E aqui estamos, para apresentarmos as nossas propostas amadurecidas, após ouvirmos o povo, ouvirmos o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, sediado em Campos Salles, Coronel Vito Emanuel Lima Bezerra. E ouvirmos também o delegado de Polícia Civil do nosso município, Dr. Bruno Fonseca de Albuquerque Lima, aos quais agradecemos por terem compartilhado conosco com as reivindicações apresentadas adiante. Por fim, agradecemos carinhosamente o comparecimento de todos, mas, sobretudo, agradecemos aqueles que conosco ingressaram nessa batalha. Muito obrigado. Deputado, qual é o resumo, a avaliação que o senhor faz desta audiência pública que aconteceu no município de Campos Salles, onde foi discutido a segurança pública para o reaparelhamento de suas principais forças de segurança. E, com essa discussão, com essa audiência agora, o que é que se pode esperar em termos de concretividade para a implantação dessas reivindicações aqui escalonadas? Boa tarde, Amauri, toda a imprensa. Primeira felicidade de a gente ser convidado e vir aqui em Campos Salles debater segurança pública do Cariri Oeste como um todo, Araripe, Salito, Potengi, Campos Salles, em toda a região. E aqui a gente sai com bons encaminhamentos. Foi um momento que a gente pôde ouvir a população, pôde ouvir as lideranças políticas, vereadores, prefeitos, e cada um fez sua pauta reivindicatória. E já saímos daqui com compromissos selados, como, por exemplo, a garantia que o Batalhão do Raio será implantado em breve aqui em Campos Salles, como já dito pelo secretário Santo Caron, que com certeza fará um policiamento ostensivo para beneficiar todos os municípios do Cariri Oeste. Além da discussão, secretário, pela implantação de uma delegacia da mulher que muito vai, inclusive, evitar e ajudar a combater os crimes de feminicídios na região, o que é que de concreto ficou definido nessa audiência e que o governo do Estado vai ultimar em termos de melhoria para o reaparelhamento das forças de segurança do Cariri Oeste? Sim. Nós temos concurso em andamento para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para a Perícia Forense. Então, no que diz respeito à Polícia Civil, o ingresso de novos profissionais nos próximos meses, nós vamos ter oportunidade, sim, de reforçar também as estruturas aqui na região e criar, futuramente, uma delegacia regional com atendimento 24 horas e também um núcleo de apoio a essa, núcleo de investigação e de combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. É um assunto que temos muita preocupação e muita atenção exatamente combater a violência doméstica e a violência à mulher. Isso, prefeito. Qual é a leitura que o senhor faz da realização desta audiência pública que ocorreram em Campos Sados, onde o senhor foi o anfitriã dela? E o que é que se espera para a implementação dessas forças de segurança? A Mauri, eu acho, em resumo, foi uma ação, um evento muito positivo, sobretudo porque conseguiu agregar, conseguiu realmente reunir a Cúpula da Segurança Pública no Estado do Ceará. Conseguimos mobilizar a Assembleia Legislativa através do seu presidente, Evandro Leitão, os deputados estaduais aqui da região, o deputado Fernando Santana, que é o deputado aqui do município de Campos Salles. Enfim, eu acho um evento super proveitoso, partindo desse princípio também, que teve a mobilização, teve o apoio das autoridades estaduais. E eu tenho certeza que a partir desse apoio, a partir dessa presença aqui, tenho certeza que o que for possível ser feito, o que for possível ser atendido, irá ser atendido com toda certeza. Eu como deputado estadual, o Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado, qual é a leitura que o senhor faz desta audiência pública em Campos Salles, onde foram discutidas a melhoria das forças do reaparelhamento na segurança pública do Estado do Ceará? E o que é que, de concreto, nessa audiência, o governo do Estado já pode antecipar para ser implementado na região? Olha, primeiro, dizer da importância da imprensa, que leva neste momento, através de TV e rádio, a informação, a Mauro e para quem está em casa, e essa região que participa, representada aqui pelos vereadores e os prefeitos, desse Fórum da Segurança Pública. Agradecer ao deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, bem como o secretário Caron, que é o secretário de Segurança Pública, que aqui nesse fórum, o que foi debatido também já foi solucionado. O que tem de concreto, que diga respeito ao raio, e eu fico muito feliz em ter participação, porque foi um projeto de autoria deste deputado que vos fala, aprovado ainda em 2019 e outro agora em 2021, criando um consórcio que pudesse contemplar Campos Salles, Salitre, Araripe e Potengi, em especial, com a vinda do raio. Porque o raio tem uma experiência exitosa no Ceará todo, e o governador Camilo, sensível a essa reivindicação do Caribe Oeste, já foi anunciado hoje pelo secretário Caron a instalação do raio aqui em Campos Salles para atender a região. Nós já temos o batalhão de divisas, que faz um trabalho fenomenal aqui na região, a se somar com o raio, com a polícia militar, com a polícia civil, não tenho dúvida que nós teremos uma estrutura muito melhor e maior para atender bem a nossa população, que nós fazemos divisas aqui com dois estados vizinhos. Também foi debatido aqui reforma de batalhão, reforma de delegacia, criação da delegacia regional, e tudo isso o secretário Caron já nos disse aqui hoje que vai atender. Tem outras demandas que é mais a médio prazo e outras demandas mais a longo prazo, mas eu já me sinto feliz em saber que Campos Salles ganha a delegacia regional e que ganha o raio, a presença do raio aqui no dia a dia da população de Campos Salles e da região. Secretário, deputado, qual é a avaliação que o senhor faz dessa audiência pública onde foi discutido as principais temáticas do reaparelhamento das forças de segurança pública do Estado? Primeiro, o debate altamente produtivo, no sentido de que nós identificamos os cinco itens que estavam sendo demandados e objetivamente nós comentamos um para um, depois da exposição do presidente Evandro, do secretário Caron, exatamente para que as pessoas saíssem do fórum com o horizonte de quando cada uma dessas emendas, dessas propostas vão ser efetivamente realizadas. Das seis, cinco ficar encaminhadas, a questão da reforma, do aumento do efetivo, da perícia na região, dos novos quadros para vir e para cá, da delegacia regional. Então, tudo praticamente encaminhado para o secretário Caron. Nós vamos ficar acompanhando esse processo e aproveitei o momento para dizer que o Estado do Ceará está sólido fiscalmente, tem dinheiro para fazer os investimentos. Aliás, nenhum outro Estado tem a condição financeira que o Estado do Ceará tem hoje para poder prover tantas ações que o governador Camilo vem fazendo. Muito bom aqui o evento, um evento onde a Cúpula da Segurança Pública do Estado do Ceará esteve aqui presente em Campos Salles, juntamente com seis deputados estaduais, três deputados federais, diversos prefeitos, quase dez prefeitos, presente de câmeras municipais. E ficou aqui o compromisso de ser implantado um raio aqui em Campos Salles, de ser melhorada a questão da estrutura da Polícia Militar daqui, tanto com relação ao efetivo como estrutura física, e também com a instalação de uma perícia forense aqui na região. Portanto, foi extremamente positivo e a gente espera que possa estar aí contribuindo com a pacificação, a tranquilidade da população daqui da região do Cariri Oeste. Obrigado. Forte abraço. Silvio Pinto Lima, um dos realizadores do Fórum de Segurança Pública na região do Cariri Oeste. Silvio, qual é a leitura que você faz da realização deste fórum e o que é positivo que vocês conseguiram em termos de benefício para o reaparelhamento das forças de segurança pública na região? Esse fórum, ele demonstra, primeiro, a valorização e a força que tem as câmaras municipais representadas pelos seus vereadores e vereadoras. Demostra um pequeno mandato em pequenas cidades, mas onde a mobilização trouxe a Campos Salles, hoje, inédito, nunca tinha acontecido isso, toda a cúpula da segurança pública e também a Assembleia Legislativa, um dos segundos poder do nosso Estado. O que tem de positivo é as conquistas que nós iremos colher, como hoje o anúncio aqui da Base do Raio para Campos Salles, para atender Campos Salles, Salita e Araripe, e o anúncio em longo prazo também na questão da delegacia regional, na questão do efetivo policial, né? E vamos trabalhar aí a polícia forense que vai ter, com certeza, um posto avançado aqui no município de Campos Salles ou em outro qualquer município que dê viabilidade e também a questão do corpo de bombeiros. Foi positivo, acredito que a sociedade civil teve o seu êxito, os políticos, nós que somos vereadores, vereadoras, as câmaras municipais de todos os municípios e aqui não posso deixar de agradecer a Câmara de Salitra, os nossos colegas vereadores, a Câmara de Araripe, a Câmara de Potengi, a Câmara de Campos Salles, a Câmara de Assaré, a Câmara de Tarrafas e a Câmara de Antonina, que nós possamos cada vez mais se unirmos. Porque eu fiz questão no meu pronunciamento e pedi a todos os colegas que se levantassem. Lá nós tínhamos muito mais de 60 vereadores. Então aí demonstra a força. Cada um com a sua posição, cada um no seu município, mas todos nós preocupados com a nossa população, com a nossa sociedade. Eu entendo que esse primeiro fórum, na verdade, é o primeiro de muitos, eu tenho certeza disso. A iniciativa do vereador Silvio Pinto, ela abriu uma porta que a gente não via como nem esperança de acontecer o que hoje aconteceu nesse fórum. Vereador, que importância teve essa audiência pública quando foi discutido o reaparelhamento das forças de segurança pública para o Cariri Oeste e o que é que vocês esperam destas pautas que foram reivindicadas e entregues ao governo do Estado? No tocante, a questão da segurança, ou melhor dizendo, da insegurança que tem reinado na nossa região e sobretudo em Campos Salles. Saí do evento muito satisfeito, muito feliz, acreditando que, num curto espaço de tempo, sejam implementadas pelo menos uma parte das reivindicações que nós apresentamos. O próprio secretário de Segurança Pública mencionou que será atendida a questão da elevação da categoria de delegacia municipal para a delegacia regional, bem como deixou claro a possibilidade da implantação da PFOC, entre outros pontos que nós consideramos de grande importância para o nosso município e região. A CIDADE NO BRASIL